Gente, eu tô aqui no México Mas amanhã eu vou realizar meus sonhos De ter meu próprio trio Na Parada LGBT de São Paulo Graças à Skol Ai, vai ser muito amazing, garra Vai ser muito amazing Só que olha só Eu não chego de manhã, tá? Eu vi que estão falando aí que eu chego de manhã Eu não chego de manhã Até porque eu tenho prêmio aqui no México Que eu tô nomeada em duas categorias, gente E eu vou cantar também duas músicas Paradinha e Downtown Foi por isso que eu vim naquela chiqueria toda Viam só, nossa, não sei o que É pra poder fazer esse corre Vai dar tudo certo, eu vou chegar lá arrasando Tá Você me perguntou se meu bof vai pra Parada LGBT Claro, queridos Tô nervoso da Parada Tô muito empolgado Que diva seria eu Se eu chegasse sem bof pra mostrar pra vocês, galera Ela disse, é isso ok no post? No post foi o amor Vai me entregar na cara de todos Gente, esse cabelo tá triste Tchau, tchau A primeira vez que eu fui numa parada LGBT foi lá no Rio, com a família de uns amigos meus, eu era novinha, e, nossa, foi muito especial, gente, você entendeu o contexto, você é muito legal. E era uma família muito diversificada que foi comigo, sabe, e eu fiquei muito feliz, assim, cheguei em casa contando pra minha mãe e tudo, eu nunca imaginei que um dia eu estaria lá, e era uma família muito diversificada que foi comigo, sabe, e eu fiquei muito feliz, assim, cheguei em casa contando pra minha mãe e tudo, eu nunca imaginei que um dia eu estaria lá. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria lá cantando pra esse público que me ajuda tanto, que me apoia tanto. Eu não tenho palavras, gente. É muito legal fazer parte dessa corrente. Eu brinco assim, mas eu fico emocionada. Porque, obviamente, eu sempre transformo tudo em risada, hein? Zoeira, mas, nossa... Falando sério, agora passa um filme na minha cabeça, eu sou... Eu fico muito emocionada, nossa... Vai ser a sua primeira vez, mozão, na parada? Vai ser a minha primeira vez. Ai, que legal, um gato desse apoiando. Ai, que lindo.